Foi preso na cidade de Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha, um homem de 51 anos suspeito de estupro contra quatro crianças. Quem vai explicar esse caso é o repórter Sávio Scarabelli, que chega ao vivo também com as informações. Sávio, boa noite. Oi Betão, boa noite pra você, boa noite aos amigos que nos assistem aqui no MG Record. Aliás, boas-vindas a você que está chegando ao comando do MG Record durante as férias do Saulo e boas-vindas ao Lucas também que está participando com a gente hoje. Esse caso foi registrado na cidade de Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a Polícia Civil, o homem de 51 anos de idade era companheiro da tia das vítimas, que tem idades de 8, 9, 12 e 14 anos de idade. Quem detalha esse caso pra gente é o delegado da Polícia Civil, Iago Machado Arruda. Vamos ouvir. O autor havia acabado de cometer atos libidinosos enquanto olhava para as vítimas, que eram suas vizinhas, de 14, 9, 8 e 12 anos. O autor já estava diariamente realizando esses mesmos atos no mesmo horário e, diante dessas informações, já que já havia uma investigação prévia, nos deslocamos ao local dos fatos a fim de realizar uma campana e possibilitar a prisão em flagrante do autor. No entanto, quando chegamos ao local dos fatos, descobrimos que o autor havia sido filmado enquanto acabava de cometer esses atos. Saímos no encalço do autor e realizamos a prisão em flagrante. É importante frisar que, para que haja o cometimento do crime de estupro desmulnerável e de importunação sexual, não é necessário que haja o contato físico entre autor e vítima, sendo suficiente que haja a contemplação enquanto o autor pratica atos libidinosos. As investigações do caso continuam. Eu volto com você, Roberto.